Olá, boa tarde a todos. Estamos numa véspera da reconciliação, do novo começo, não é? Em certas religiões, o ano começa agora na Páscoa. Eu ontem vi o vídeo da nossa camarada, ilustre camarada de Zé Duixantes, preocupada com o país. E eu venho acrescentar que realmente é muito preocupante a situação do nosso país. Enquanto os outros países africanos estão a evoluir, para não falar da Europa, não é? Parece que o nosso está a regredir e tinha tudo para estar no topo da primeira lista. Vimos agora o presidente do Senegal, tem 44 anos, tem duas mulheres. A poligamia é aceita no país deles. Vamos ver quem será a primeira dama, até porque nunca pode haver dois tronos. E quando uma família existe duas rainhas ou dois tronos, isso implica a discórdia. Portanto, eu venho aqui reforçar, angolanos, vamos ser coerentes, vamos nos comprometer com a evolução, a diversificação, com a diversificação, com a economia do nosso país, com o bem-estar dos angolanos, abraçar as nossas crianças, nossas mães e dizer que vamos viver uma sexta-feira santa e uma Páscoa de muita paz e que haja a reconciliação entre as famílias e que não sejamos perseguidos, mas que sejamos aceitos, que a democracia seja aceita pelos angolanos, para além de fronteiras, não é? E vamos mudar o que está errado de forma coerente e cumprir com as nossas promessas, porque dizem que promessa é dívida. Então, angolanos, não confiem 100% no governo. Vamos trabalhar árduo. Até os angolanos estão cá fora. Vamos trabalhar. Fazem o que podem. Ganhem o que quiserem. Façam a vida que vai de encontro ao vosso agregado familiar e ao vosso bolso. Não copiem ninguém. Vivem segundo a vossa verdade. E este é o pequeno conselho.